Contro, tecnologia em combustão. Redução no consumo de combustível em caldeiras é com a tecnologia da Contro. O Contro 100 é um analisador de CO2 e oxigênio que oferece precisão na leitura das variáveis, melhorando a relação ar-combustível durante a queima. O sistema foi desenvolvido para gerar economia de combustível. Conheça os diferenciais. Devido ao controle de CO2 e oxigênio, é possível otimizar a combustão da caldeira por meio da alimentação do combustível. Com a combustão mais eficiente, os gases que poluem e causam o efeito estufa têm sua emissão resistente. A sua eletrônica é resistente às altas temperaturas e sua fabricação se dá numa espessa cápsula de alumínio injetado, com acabamento em pintura eletrostática. O Contro 100 é recomendado para uma grande variedade de combustíveis. Cavaco de madeira, bagaço de cana, casca de arroz, lenha em toras, casca de coco, gás natural, óleos BPF, além de outros tipos de biomassa e gases. O analisador pode ser utilizado pelos seguintes segmentos. Sucro alcooleiro, papeleiro, agroindustrial, têxtil, alimentício, frigoríficos, bebidas, biodiesel, moveleiro e madeireiro. Além desses atributos, quem opta pelo Contro 100 conta com Fácil instalação e operação, instalável em duto de gases de caldeira. Seus menus de configuração são simples e intuitivos. Feito a partir de materiais duráveis e resistentes, demandam baixo custo de manutenção. Assistência técnica realizada por especialistas com mais de 10 anos de experiência em combustão industrial. Contro tecnologia em combustão. Uma forma inovadora e eficiente de otimizar custo, produzir com mais qualidade e cuidar do meio ambiente.